Teve início neste domingo, dia 14 de novembro, o trabalho de demolição das velhas estruturas da ponte da Avenida Afonso Pena, no bairro Princesa Isabel. Devido a pouca vazão da água no período das chuvas, parte das estruturas da ponte foram retiradas há mais de oito anos. Desde então, o acesso foi bloqueado. Toda essa região do bairro sofria com as constantes alagações do período. A Secretaria de Obras deve iniciar nos próximos dias o trabalho de reconstrução da ponte, que liga o bairro Princesa Isabel à marginal da BR-364. A reconstrução da ponte dará seguimento a outra grande obra também no rio Pirarara, a cerca de 200 metros do local, na marginal e também na BR-364, onde será feito o trabalho de elevação do local.